Certo, só que é uma invenção da imaginação, não tem chance de contar porque você o inventou E quando você está sonhando, sua vida é muito melhor e nunca se sentiu tão acordada E quando você está sonhando, sua vida é muito melhor e nunca se sentiu tão acordada E quando você está sonhando, sua vida é muito melhor e nunca se sentiu tão acordada A careless disguise, well, I fell hard and I fell fast But you know that, leave your mark and we'll forget about it Is it true that you just do what you do so that I have to remember? Well, I'm happy to say I'm not feeling that way any longer, no Cause you're out of my head and it's really just another set song now Ooh, come on! I'm fine Leave your mark and we'll forget about it Ooh, let me forget about it I'm fine 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 O que é isso?